Cadê o bebê gostoso da mãe? Cadê? Cadê? E quem que vai no congresso infantil? Quem que vai no primeiro congresso infantil? Congresso infantil da igreja da Jane, porque na minha igreja não tem congresso. É hoje! É hoje? É hoje, mãe. Esquentou, mamãe, esquentou, graças a Deus. Porque a gente nem é nesse congresso. Porque a gente amou. Lá ainda vai ter congresso infantil na minha igreja. E aí, gente, frio. A Mariana ficou doente semana passada. Não posso esquecer de falar no frio. Daí esquentou esse sol maravilhoso lá fora. Nossa, sabonete e shampoo. Nunca usei shampoo nem sabonete. Essas coisas de outro que não seja aquele granado que o pediatra indicou. Agora que a mamãe vai usar. Vamos ver como a Mariana vai se adaptar. Porque é muito cheiroso. A Mariana tá gostando, gente? Você tá gostando, amor? Você tá gostando do banho? Vai ficar celosinha. Chegar lá. O Zé vai querer ver você. Aí vai pegar e vencer a celosinha. Por isso que a mamãe tá dando banho bem gostoso. Vamos lavar com o shampoo agora. Esse cabelo maravilhoso. Que monte de cabelo. A bunda é na gotosa da mamãe. Olha esse sapinho. Gente, na boquinha dela não é sabonete não. É saliva. É saliva, babando. Porque ela tá babando porque tá nascendo o dente, né, filha? É, meu amor. E olha o look de hoje. É look de festa, né, meu amor? Ai, que coisa, mãe. Ele tá dando pra usar esse vestido. Ai, eu não vi a hora de... Acabei na Mariana e vai perder rapidinho. Porque tá chegando o inverno, né, filha? É todo vapor. Tamo montando gelado. Imagina o inverno, né? Né, meu amor? Vou trocar ela. Vamos vestir lá. Anda logo porque senão ela vai chegar atrasada. Gente, tá na correria aqui, depois eu continuo gravando. Pelo amor de Deus. Vou baixar o pão. Não chega. Ai, que coisinha mais linda. Só tá enjoada, né? Tô estressada só de pensar. Nossa, tá muito cheio. A bela tá moiada e ainda tem que checar. Ah, meu Deus. Tá muito cheio, né? As corvinhas nunca falaram. O vasa do céu está olhando pra você. Tchau, tchau. Em nome de Jesus, por amor da fé Mãe é fé e imagem principina, fé Mãe é fé e imagem Mãe é fé e imagem Mãe é fé e imagem Glória a Deus Tava uma bênção Maravilhoso, gente Tia Jo é maravilhosa As crianças são doidas por ela Será que a Mariana vai gostar de você, Diego? Não, ela vai ter que gostar, né, Laíne? Vai ser obrigada, né, fia? Ela não é doida? Vai acabar esse álcool, Laíne Gente, a gasolina não cai Eu vou abastecer, gente, calma Fica falando que no vlog Que eu tô sem gasolina, não Que já eu vou abastecer Eu vou pegar meus ogres aqui Será que a gente já foi embora? Perigou de ter pegado uma carona Mariana tá agora Não precisa arrumar, não, Laíne Mostra pro pessoal Tá toda descabelada Olha só Ela tava sem sapato Minha irmã acabou de colocar Ó, com o vestido erguido Sujo de leite Sujo de leite Com a tiara Cadê a tiara, Mariana? Já era tiara Já era tiara E olha o cabelo da Mariana Olha só, gente Presta atenção Devia Olha assim Pensa que a tia troca a falda, né? Se não é a mamãe trocar a falda Eu fico com o bumbum susto É, tirou A gente não troca a falda do jeito nenhum Da Mariana Não, só de um gigi A Mariana fica encantada Por esse elefante Mariana E por que a gente tá trocando de roupa Primeiro que a gente tá em casa, né? Vai causando... Olha o saldo de hoje, gente Olha o tanto de babado Leite Eu tô jorrando leite Eu vou contar em um vídeo Que aconteceu comigo Tive que tomar remédio E olha só Tô jorrando leite Graças a Deus Ai, a calça que ela ganhou da Jaqueline De Ubatuba Parece que tá meio grande, Jenny Não, deixa Não é melhor colocar? Coloca esse macacão, Jenny Porque tá grande Você não acha que ficou grande? Não, mãe Deixa essa aqui mesmo Daqui a pouco vai ter que... Coloca o macacão na bolsa Que a gente vai esfriar Faz, faz busquinha, filha Só pra dobrar a perna A menina não pediu uma roupinha Que a mãe que desce Que desce pra dobrar a perna E você, gostou do culto, filha? Que a história de roupa grande Não é nervosa Ano que vem a Jenny vai ir A gente vai fazer uma roupa pra ela, Jenny Vai ter um nome já Vai ter que aprender a dançar Jenny, ano que vem você vê a época Que tá fazendo roupa pra fazer pra ela Ah Seja um vestido bonito Vamos pra casa da avó? Faz a figura que ela gostou disso aí Dava um barulho da bexiga Um monte de criança gritando, correndo, pulando E a Mariana dormiu E a Mariana dormiu Acho que ela ia se assustar Também, gente Também, tá acostumada com a mãe dela doida Eu não sou doida não, Jenny Tá pulando com ela Tá acostumada já, né, Pia? Tá acostumada É, minha mãe fica Minha mãe de Jesus tem energia pra gastar Corre pra cá Corre pra lá